Música Enfam realiza curso de formação sobre liberdade de expressão, acesso a informação e segurança de jornalistas. Na cerimônia de abertura do curso voltado para capacitação de formadores em liberdade de expressão, acesso a informação e segurança de jornalistas, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou a necessidade do debate sobre o tema para a manutenção da democracia. Livre exercício da democracia. Sem imprensa livre, sem segurança jurídica, não há Estado de direito. E nós estamos nesse curso de formação de formadores, debatendo a importância e a reflexão de uma imprensa que possa informar com responsabilidade os fatos, no sentido de dar conhecimento à sociedade. Imprensa livre, liberdade de expressão é democracia. O diretor da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Og Fernandes, ressaltou a parceria com a Unesco para a realização do curso no Brasil. Estamos aqui a atrair e a realizar um evento com autoridades dos países africanos de língua portuguesa sobre um tema caro no Estado Democrático de Direito, que é a liberdade de expressão. Nós vamos, durante toda a semana, não só dar as ideias e o Estado do tema no Brasil, mas, e isso eu acho importante, trocar impressões com autoridades, magistrados, servidores de dois outros continentes. Representantes da Unesco ressaltaram a importância da iniciativa no atual cenário mundial. Lançar este curso para os países africanos de língua portuguesa é motivo de grande alegria para a Unesco no Brasil e para a nossa organização, pois estamos contribuindo, assim, para formar operadores do direito nestes temas. E, cada vez mais, podemos fazer com que estes direitos fundamentais, inclusive previstos na Carta e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sejam, de fato, respeitados. Não é sempre fácil identificar os processos de assédio jornalistas, de perda de liberdade de expressão. O próprio conceito de liberdade de expressão é fundamental que seja revisitado sempre para que vejamos exatamente onde estamos. Participaram do curso representantes de Portugal e de países africanos de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Com cinco dias de duração, a proposta do curso é que, após as aulas, todo o conhecimento adquirido aqui na Infam pelos integrantes, seja repassado em formato de aulas para outros operadores do direito dos países de origem. Com este curso, nós vamos dar uma formação aos juízes, a todos os operadores judiciários, naquilo que é a liberdade de expressão, o acesso à informação e a segurança dos jornalistas. Obrigado.